Olá, estes são alguns dos destaques do site da Tribuna de Minas nesta quarta-feira, 23 de junho, e também da edição impressa que vai estar nas bancas nesta quinta. Um homem de 25 anos foi surpreendido por disparos e alvejado por um tiro na noite da última terça-feira, quando frequentavam um bar no bairro São Benedito. Um suspeito de seu atirador, um homem de 42 anos, foi localizado pela polícia militar represo em flagrante. Duas carretas foram apreendidas transportando cerca de 70 mil litros de etanol com documentação fiscal irregular. A apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal quando os veículos foram interceptados na BR-267 próximo ao município de Olaria, distante cerca de 82 quilômetros aqui de Juiz de Fora. O valor estimado da carga, de acordo com a corporação, supera os 200 mil reais. No Caderno 2, você vai conhecer a história de Erick Alho Silveira, um menino de apenas 5 anos que já escreveu um livro. Esses destaques e outras notícias você lê no site da Tribuna de Minas ou na edição impressa desta quinta.